Foi dada a largada para as eleições de 2022 e para te ajudar a acompanhar toda a corrida eleitoral de perto, o portal BHZ, confirmando seu compromisso com a notícia e o jornalismo de qualidade, preparou uma série de sabatinas com os principais candidatos ao governo de Minas Gerais. É isso, 100% ao vivo, perguntas populares, jornalísticas e, é claro, perguntas de especialistas das principais áreas de atuação do governo de Minas Gerais. Conduzidas lado a lado com a ética e transparência em prol do que realmente importa para Minas Gerais. Fique ligado nos canais de notícias do portal BHZ, as datas serão divulgadas em breve. Quem sabe a sua dúvida pode ser respondida aqui.